Hoje começamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. O sorteio foi realizado no dia 12 de agosto, onde estiveram presentes os representantes de cada um dos seis candidatos. Conforme as regras apresentadas e aceitas pelos representantes, as perguntas serão livremente elaboradas e os questionamentos poderão ser relacionados aos planos de governo, ligados às áreas de saúde, educação, segurança pública e outras. Lembrando que o tempo limite é de 10 minutos. Quem abre a rodada de entrevistas aqui no Balanço da Manhã é Tiago Botelho, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, PT, coligação Federação Brasil da Esperança, que tem PT, PCdoB, PV. Tiago é advogado, professor e coordenador do curso de Direito na Universidade Federal da Grande Dourados. Bom dia, seu tempo começa agora. Bom dia, Verusca. Bom dia a todos do Balanço da Manhã. É uma grata satisfação estar aqui e peço licença para entrar na casa das pessoas que ainda tomam o café da manhã. Tiago, me responda o seguinte. Você é jovem, você estava dizendo que você tem 39 anos. A média de idade ali no Senado é bem mais avançada. O que um senador jovem pode trazer de ares para o Senado? O que você pretende oferecer, já que você não tem nem experiência no Legislativo? Exato. Eu tenho dito, Verusca, que ter pouca idade não é sinônimo de incompetência e ter muita idade não é sinônimo de competência. A política não pode ser água parada e ela não pode ser projeto pessoal. O que eu percebo dos candidatos postos ao Senado é que a cada nova eleição eles querem ser alguma coisa. E aí você não tem uma renovação na política. Não tem importância você ter quadros que vá à reeleição. Entretanto, a política precisa de novas lideranças, de novas ideias. Eu quero ser senador. O agronegócio e os grandes empresários já possuem seus representantes. A Simone Tebbit, o Nelsinho e a Soraya representam os grandes. Eu quero representar os pequenos. Os professores, os profissionais liberais, a agricultura familiar, os pequenos empresários. É importante que você, pequeno, tenha um representante. E eu, como filho de uma mãe professora, um beijo mãe, Herondina, que está lá me assistindo, eu virei professor e eu acredito na educação como projeto de vida para melhorar esse país. Eu quero montar a bancada da educação. Se tem a bancada do boi e da bala, eu vou montar a bancada da educação. E aí não é papo de político. Eu não falo de educação. Eu vivo a educação. Eu sou um professor e vou defender a educação. Como é que você imagina, por exemplo, no Senado é muito mais ligado às questões do governo, né? É como se fosse o governo do Estado dentro do Legislativo. Como é que você imagina ajudar o Estado sendo senador? Primeiro, eu sou o único candidato ao Senado do presidente Lula no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que o Lula vai ganhar no primeiro turno e lá estarei ajudando ele. Eu quero ser um ponto de diálogo entre o Mato Grosso do Sul, o Lula e os prefeitos e os governadores. Eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu serei senador de Mato Grosso do Sul. E aí, Verusca, nós precisamos vencer aquela polarização que está matando a política. As pessoas não conseguem ficar num grupo de WhatsApp, se é do Lula, se é do Bolsonaro, ou se é do Bolsonaro, familiares brigando. Política não é para brigar. Política é para melhorar a vida, em especial dos mais pobres. E aí, eu quero conversar com prefeito de direita, prefeito de esquerda, vereador de direita, vereador de esquerda, para melhorar a vida da população. Eu sou do interior. E no interior, os políticos costumam pegar um avião, às vésperas da eleição, chega lá, pega o voto de todo mundo e nunca mais lá pisa. Eu quero ser senador do interior, da capital, eu quero ser o senador do diálogo. E eu não sou senador de uma tecla só. Eu não fico falando só de agronegócio, agronegócio e agronegócio. O agro é importante, mas existem outros setores nesse Estado, como a agricultura familiar, os pequenos empresários. Não sou senador de uma tecla só. Eu defendo vários setores. Qual é a sua proposta para a agricultura familiar, já que o senhor fala tanto? Vamos lá. A agricultura familiar precisa de uma linha de crédito. Hoje, você da agricultura familiar, você não tem um banco para chamar de seu. Enquanto o agronegócio tem as portas abertas do BNDES, a agricultura familiar não tem um banco, não tem assistência técnica. Nós temos que fortalecer a Agraer. A agricultura familiar não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a escoamento da produção. Eu quero melhorar os assentamentos existentes e ampliar a reforma agrária. Porque a comida que nós comemos não é o agronegócio que nos traz. A comida que nós comemos é você da agricultura familiar, que acorda todos os dias cedo para plantar, para colher, para tirar o leite. E não é valorizado. E aí, Verusca, nós precisamos falar de uma coisa. O Brasil está com fome. São 33 milhões de brasileiros famintos. E a culpa, no meu entender, é do atual governo, que resolveu, junto com a ministra da agricultura e do abastecimento, Tereza Cristina, exportar tudo. Não tem importância exportar. Eu acho bom que o Brasil mande comida para fora. Mas aí você não pode deixar o brasileiro com fome. Eu nunca vi na história do Brasil mercado vendendo pele de frango e osso. Que país é esse onde o gás de cozinha está R$ 150,00? O litro de óleo está R$ 10,00. Quando um país cobra R$ 150,00 do seu gás de cozinha, é que a economia não vai bem. E aí eu quero lutar, junto com o presidente Lula, para diminuir o preço da comida. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nós sabemos como tirar o Brasil do mapa da fome. Na época do Lula, o Brasil saiu do mapa da fome, segundo a ONU. E nós vamos, eu e minha suplente, que é de Campo Grande, Heloísa Berro, ex-secretária de assistente social, ajudar o Lula a tirar o Brasil e o Mato Grosso do Sul do mapa da fome. Esse é um estado, predominantemente, do agronegócio. O senhor não tem medo, ao falar, por exemplo, da agricultura familiar, em dizer que o agronegócio já tem representante de perder eleitores? Não, não. Eu defendo o agronegócio. Eu entendo que nós não podemos ser senador de um setor só. O agronegócio que não desmata, o agronegócio que respeita a legislação ambiental, o agronegócio que não escraviza seres humanos, ele vai ter meu total apoio, porque eu não posso virar as costas para um setor que representa 30% da economia do estado. Nesse estado, existem pessoas que produzem, através do agronegócio, respeitando a legislação. E aí é a minha diferença. Eu não quero colocar o agronegócio contra os povos indígenas e a agricultura familiar. Eu quero uma mesa bem grande, sentar com todo mundo e dizer, enquanto o Mato Grosso do Sul continuar sendo o estado com maior violência no campo do Brasil, nós vamos perder. Nós temos que lutar pelo agronegócio, pela agricultura familiar, pelos povos indígenas e pelos ribeirinhos. Eu não sou senador como outros que tentam ficar botando um contra o outro. E sobre a educação? Qual que é a sua proposta? A educação, nós vamos montar a bancada da educação. A bancada da educação é a reunião de deputado federal e senadores que entendem que educação é investimento. Educação não é gasto. Eu quero ajudar os professores contratados a voltarem a ganhar o mesmo tanto que professor concursado. Educação não pode ser tratada... A toda eleição, os políticos dizem, eu vou melhorar a educação. Ganha a eleição e esquece. Eu não. Eu sou professor e eu vou ajudar a lutar pelo ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental e o ensino superior. Evasão escolar, né? A gente viu que ficou tão escancarada na pandemia. Como é que combate a evasão escolar? A evasão escolar a gente pode resolver com várias políticas. Uma delas é um incentivo à permanência. Nós precisamos compreender que a escola precisa fazer sentido para todos os setores da sociedade. E aí, nós podemos investir em políticas de permanência. Nós precisamos melhorar as estruturas das nossas escolas com tecnologia, formar os jovens para também ter o primeiro emprego. Hoje eu percebo que os jovens não têm oportunidade. De cada 10 jovens, 4 estão desempregados. E como é que faz para poder gerar emprego para esses jovens? Como é que faz para gerar emprego? Nós precisamos melhorar a industrialização no Mato Grosso do Sul. E aí, por isso que eu não vou ser senador de uma nota só. Nós precisamos melhorar a industrialização. Nós temos que investir em empresas que valorizem o jovem. E aí a gente pode, simplesmente, aquelas empresas que mais contratarem jovem, a gente abaixa a carga tributária dela. O senhor ainda aparece muito ali embaixo nas pesquisas. Tem expectativa de subir e alcançar quem está ali em primeiro lugar? Ou nos primeiros lugares? Eu tenho total certeza que nós vamos subir nas pesquisas. Eu não preciso explicar por que o gás de cozinha está R$ 150,00, igual a Tereza Cristina. Eu não preciso explicar quem votou contra o SUS. Eu não preciso explicar quem retirou o direito trabalhista e previdenciário. Aí, eu não tenho obrigação de estar bem nas pesquisas porque eu nunca fui candidato. Quem está se lançando senador aí há muito tempo são outros. Eu sou o novo. Eu sou a única renovação na política. E eu sou o único candidato ao Senado do Lula. Quando os meus eleitores me conhecerem, eu tenho absoluta certeza, eles vão escolher um professor. E na urna, eu não botei Tiago Botelho. Eu levei a educação. É professor Tiago Botelho 133. O senhor acabou se adiantando, mas tem 58 segundos para fazer suas considerações finais. Mato Grosso do Sul, se nós queremos novas soluções, nós precisamos de novos políticos. Eu sou o novo. Trago a renovação, trago a juventude e trago a qualificação. Apesar de ter a menor idade, tenho a maior qualificação. Eu quero ser o seu senador. O meu número é 133. Me chamo Tiago Botelho. Sou o único candidato ao Senado do presidente Lula aqui no Mato Grosso do Sul. Lá, nas minhas redes sociais, vocês me encontrarão. Tiago Botelho, Tiago C&H. Estou no Facebook, estou no Twitter, estou no TikTok, só não faço dancinha ainda. E quero ser o seu senador. Porque eu entendo que o Mato Grosso do Sul precisa de um senador que entenda de vários setores. E não de um único. Um beijo. Fiquem com Deus. Professor Tiago Botelho 133. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado. E amanhã a entrevista é com o candidato ao Senado, Anísio Toshio, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL.